Oi gente, ó meu coração tá a milhão, tô a milhão, preocupada porque nós vamos hoje tirar os mel, melar abelha, que aqui na região a gente chama assim, melar abelha. Vamos encarar as nossas abelhas africanas hoje e vamos tirar o mel, já deveria ter sido tirado, o pessoal aqui da região tira duas, três vezes por ano e nós tiramos uma vez por ano só. Então aí eu queria explicar pra vocês o seguinte, essa aqui é uma sobrecaixa que nós vamos colocar em cima da nossa, nós já temos uma caixa com tudo isso aqui, só que agora a gente vai colocar mais uma porque o nosso enxame tá muito grande. Então eu queria explicar como é que funciona. A gente compra isso aqui apenas assim, né, sem essa coisinha aqui dentro, tá? Isso aqui é cera. O que a gente faz? A gente pega isso aqui, daí a gente compra a cera, isso aqui é cera, então ela tem cheirinho, cheirinho de mel. Ela vem numa chapa desse comprimento assim. Então a gente corta tirinhas com a tesoura, com a faquinha, corta tirinha, o certo na verdade seria colar uma chapa que complete toda ela, tá? Mas como nós tiramos os nossos mel uma vez por ano só e a gente não tira tudo, a gente deixa um pouco na caixa, né, então não tem tanta necessidade. Então a gente colocou só, a gente sempre tem o hábito de colocar só a metade. Então a gente faz o seguinte, a gente corta, como eu falei, uma tira, pode ser com a tesoura ou com a faca. As sobrinhas, ó, as sobrinhas assim, a gente coloca dentro de uma colher, assim, e aquece em cima do fogo, claro, não deixa pegar fogo, né? Coloca em cima do fogão a gás, numa altura assim, né, só pra que ele derreta. Ele vai derreter, vai virar um melzinho. Daí a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu já tenho pronto aqui, eu não percebi que o meu marido já tava fazendo. A gente pega essa tira, que seria isso aqui, né, e coloca assim, ó, em pézinho aqui dentro, segura e despeja esse melzinho que vai virar isso aqui, vai virar um líquido, né? Despeja e fica segurando um pouquinho porque ele vai secar, ele vai endurecer e vai virar uma colinha, ó, pode ver ali. Ele tá ali segurando ela, né, que era uma tirinha como essa. Então, a gente fez em todas elas, podem ver aqui, cada uma tem a sua tirinha já pronta, todas elas, e não pode encostar muito bem, tem que dar um espaço pra que a abelha consiga descer, ali, né, entre elas tem que ter o espaço da abelha, assim. Isso. Então, agora, eu vou botar a minha roupa, porque o meu serviço hoje é botar a fumaça nelas, e o meu marido vai então tirar, retirar, e a minha filha vai gravar. Ela também vai botar a roupa dela, porque é muito perigoso, né, são abelhas africanas, a gente tem que ter todo cuidado. Então, a gente vai colocar bota, luva, roupa, enfim. E ela vai só gravar lá, e eu não vou falar nada, porque não tem como lá, né? Lá, agora, é se concentrar pra que a gente consiga fazer tudo direitinho, sem judiar muito delas. Então, a gente faz em silêncio, e o mais rápido possível, porque pra que tudo corra direitinho, né, e elas não fiquem muito brabas e muito estressadas. Até porque a nossa caixa tá muito perto da nossa casa, e perto dos animais também, então a gente tem que fazer tudo direitinho, né? Mas assim que tiver pronto, que a gente colher o mel, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu vou mostrar a quantidade de mel, tomara que tenha bastante, tem bastante cheiro de mel lá perto. E elas estão começando a ficar brabas. Quando elas começam a ficar brabas, é porque tem muito mel na caixa. Então, temos que tirar. Então, gente, a gente se vê daqui a pouco de novo, ok? Fiquem comigo. Torçam por mim, por nós, aliás, né? Primeira vez que a gente tá tirando o mel sozinhos. A outra vez o vizinho veio tirar pra nós. E agora nós vamos encarar. Bora lá, então? Então, gente, meu marido veio 15 minutos antes ali, botou a fumaça. Esses 15 minutos é importante colocar a fumaça e deixar uns 15, 10 minutos pra que a abelha, ela fique calma, ela fica um pouco tonta, ameaçada, ela se sente ameaçada com a fumaça e come um pouco de mel. Comendo esse mel, ela não ferrou, ela não consegue ferroar. Se, acaso, acontecer de elas quererem atacar a gente, né? Mas, às vezes, nem todas comem o mel, né? Então, pode acontecer o ataque do mesmo jeito. A fumaça é bem branquinha, é importante que ela seja bem branquinha e é bom que seja, então, feita com serragem maravalha de pinos. É bem bom que seja usado isso. E não pode faltar. Então, é bom deixar um pouquinho num balde, uma reserva de maravalha do lado, porque se a gente percebe que termina a fumaça, a gente abre esse fumegador e bota mais maravalha dentro. E o meu marido fez devagar, tá fazendo devagar, porque é importante também não esmagar nenhuma abelha. A fumaça eu também não posso colocar dentro da caixa, tem que ser sempre ao redor, em cima, é claro, também, mas não dentro. E as abelhas, se ele esmaga uma abelha, ela solta um odor, um tipo um aviso para as outras, né? Então, as outras ficam brabas e atacam. E essa sobrecaixa que ele vai tirar, a gente vai levar uns três metros longe ali. Olha, dá pra ver que o favo tá bem, bem, bem cheinho, puro mel, então dá pra gente fazer a coleta do mel, então. Ele vai retirar essa sobrecaixa pra levar mais adiante. É bem devagar que é feito esse trabalho, porque tem muita abelha ali dentro, tudo concentrada, tudo paradas ali dentro, elas estão um pouquinho tontas, né? Então, não pode esmagar nenhuma e também tá colado, né? Elas fazem uma vedação ali, então, é preciso tirar com cuidado essa sobrecaixa. ele vai levar. Essa aí é a sobrecaixa que eu mostrei no início do vídeo. Então, ele vai colocar ali e as abelhas já vão começar a trabalhar nela, enquanto que a gente retira o mel da outra sobrecaixa que foi tirada anteriormente dali. Ele vai fechar, tudo certinho, pra que elas se sintam bem, bem amparadas e ficam bem calmas. Então, ele fecha. Depois, a gente vai abrir tudo de novo isso ali e vamos colocar a outra sobrecaixa em cima desta. Então, elas vão ter espaço pra trabalhar em duas sobrecaixas. Daí, a gente não vai ficar preocupados, assim, de que, ah, de repente tem muito mel, tá na hora de tirar. Então, se elas têm bastante espaço pra trabalhar, a gente não precisa tirar, fazer coleta logo, muito, muito, muito em seguida, né? Até o telhado ele coloca. Ele deixa tudo prontinho ali. Olha, ali ele vai tirar com todo cuidado, também pra não esmagar nenhuma abelha. E tá grudado, né? As gavetinhas ficam grudadas. Elas fazem uma cera, eu acho que elas fazem uma vedação ali. Nessa hora, ele só vai tirar o favo de dentro e vai colocar nos baldes. Depois, na cozinha, que a gente vai fazer o resto do trabalho. Olha que lindo, que lindo. Tá bem cheinho de mel. Sempre, sempre tem que tá colocando a fumaça pra que elas continuem sempre calmas. Oi, gente! Meu Deus do céu! Tá tudo certinho, tudo sob controle. Ninguém, ninguém ficou ferido, ninguém levou feijão de abelha. Elas estavam super calmas. Nervosismo mesmo tava em nós, né? Minha filha tava ali filmando tão pertinho e eu tava preocupada, viu? Ó o suor escorrendo por baixo daquela veste, né? Com medo que elas fossem atacar, né? E aquele negócio, aquele trem pra fazer fumaça. Pô, mas que trem pesado, gente! Pelo amor de Deus! Quem que inventou aquilo? Meu Deus! E a caixa era muito alta, né? E a pessoa aqui, baixinha. Então, fazia aquele troço funcionar lá, muito alto? Meu Deus! Mas deu tudo certo. Gente, olha que bênção de Deus essas nossas abelhas! Meu Deus, não tem como não amar! Não tem como não defender! Gente, vamos proteger essas abelhas! A gente precisa de mais! É assim que o mel chega nas prateleiras dos mercados. O nosso não, é pro nosso consumo. Só temos isto e é uma vez por ano, no máximo duas vezes a gente tira, só se tá muito cheio de mel. Porque vocês viram, né? Tem que tá assim, ó. Ele tem que tá todinho cheio de mel. Ele tem que tá coberto com a serinha. Não pode ter nada, nada, nada faltando. Senão, o mel tá verde e não tá pronto pra ser retirado, né? Então, a gente abre a caixa, quando é época de retirar o mel, a gente abre a caixa e se por acaso ele não tá completo, bem quadradinho e completo, aqui não tá porque eu amassei na hora de pegar, né? Ele tem que tá todo completo. Se não tá completo, a gente fecha a caixa e deixamos lá, tá? Isso é respeito. A gente respeita as abelhas. Eu tô com a touca porque, meu, quanta fumaça! A gente terminou de tirar e fomos todos tomar banho, né? Porque era muita fumaça. Daí eu lavei o cabelo, tenho que cuidar então pra não cair cabelo dentro, né? Porque eu não tenho centrífica. Normalmente é botado na centrífica e é retirado o mel em centrífica. E aqui, como é só pra nós, então a gente faz o manual mesmo. A gente pega o favo, hum, ai que cheirinho! Vocês não fazem ideia o cheirinho disso aqui, meu Deus! Então a gente pega assim e amassa, ó. A gente amassa e depois a gente passa na peneirinha, né? A gente faz isso aqui. Olha, gente, isso aqui é tirar leite da mãe terra. Não precisa ter nojo disso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que a gente vai tirar leite de uma vaca. Ó, a gente tira o leite da mãe terra. Isso aqui é o que a mãe terra oferece pra nós. O que a natureza oferece pra nós. E sabe o que a gente vai fazer com isso aqui agora? Depois que tiramos todo o melzinho? Nós vamos colocar dentro da bandeja aqui de uma forma. E amanhã cedo eu vou levar lá perto da caixa e vou colocar lá em cima daquela cadeira que ficou lá. Eu vou levar lá e elas vão vir e vão retirar tudo o melzinho que tem aqui. Elas vão levar tudo pra dentro da caixa de novo. Tudo é alimento de novo pra elas. Isso também se chama respeito. Poderia eu pegar isso aqui e jogar dentro do lixo, né? Levar lá pro lixeiro levar. Não, não. Não posso. Não posso fazer isso com elas, né? Então é assim que a gente retira o mel, gente. Olha só que maravilha! A nossa caixa tá bem pertinho da casa. Já fazem quatro anos que nós temos elas lá. Nunca as abelhas atacaram ninguém da casa. Eu tenho meus aipim plantados lá bem pertinho. Eu tenho bananas plantadas lá perto. O meu porco tá lá pertinho. O que que acontece? A gente respeita elas. A gente tem flores, muitas flores, muitas frutas. Uma horta maravilhosa. Elas vêm, elas buscam as flores, né? Elas vêm pegar água no laguinho lá perto. Que o meu filho cavou com a pá. Um laguinho pra elas ter água também. Então, e tem esses eucaliptos aqui também. Que, querendo ou não, também dá bastante flor pra elas, né? E laranjas. A gente tem laranjas. O vizinho também tem muita laranja. E as abelhas, elas vão muito longe. Elas vão bastante longe. Só que a caixa delas está no lugar onde pega bastante sombra, né? E não tem ninguém incomodando elas lá. A gente não faz barulho. Nós não temos o hábito de fazer barulho. Aqui no sítio é tudo muito calmo, né? Os vizinhos também. Tem uma criação de abelha, de ovelha na parte de trás. Bem na divisa da nossa caixa. E a ovelha é um animal que também não faz barulho, não incomoda, né? Então, elas estão bem tranquilas. Por isso que elas não atacam. Elas são super calmas. Então, gente, eu vou fazer todo esse trabalho agora aqui. E depois, quando eu finalizei, eu vou entrar de novo pra mostrar pra vocês quanto de mel que deu. Tá bom? Ai, gente. Olha a felicidade. Voltei. Acabamos, já anoiteceu. A gente começou, era 5 da tarde, mais ou menos. Agora são 7 horas da noite. Terminamos todo o trabalho. Já fizemos, então, toda a higiene da cozinha, limpeza. Porque dá um pouquinho de bagunça quando a gente faz essas coisas assim com as próprias mãos, né? Mas eu queria mostrar... Gente, primeiro, olha só. Olha a quantidade de mel que deu. É muita coisa. Se eu pudesse agradecer a cada abelha daquelas que estão lá trabalhando, eu agradeceria. Mas não tem como. Mas eu acho que elas me entendem. Que eu sou agradecida a elas, né? Mas, gente, eu queria mostrar o mel como ele tá clarinho. Olha. Tá lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. E ele, dessa vez, deu um mel mais fraco, assim, como é que eu vou dizer? Não ficou azedo, amargo. Ele tá bem, bem doce. Porque se o mel é muito escuro, ele fica um pouquinho amargo. Depende de que flor que as abelhas se alimentaram, né? E, dessa vez, ele tá clarinho. Então, ele tá mais doce. Tá melhor. O importante também, porque fui eu que fiz a fumaça, né? Eu não tô acostumada com isso. E aí, se eu tivesse colocado fumaça dentro da caixa, o mel teria cheiro de fumaça. E, graças a Deus, eu fiz direitinho. Por mais que eu tava com medo e nervosa, o mel não pegou cheiro de fumaça, né? Então, isso é importante também. Ele se conserva mais tempo e tudo, né? E fica mais gostoso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Passamos um nervoso, mas tá tudo joinha, tudo certo, né? E se inscrevam no canal, se vocês gostarem. E fica a dica, gente, se puderem não usar pesticida, venenos em suas lavouras, assim, nas suas plantações, porque, de uma forma ou de outra, sempre afeta as abelhas. Aliás, afeta todo mundo, óbvio, né? Mas as abelhas, elas estão sendo muito afetadas por causa disso e elas voam muito longe. Não adianta botar uma caixa de abelha no meio do mato e a gente pensar que elas estão preservadas. Elas vão longe, elas voam longe. E os pesticida também, eles vão pra longe com a água, com o vento. E isso também acarreta na morte das abelhas, na diminuição dos enxames. Então, eu deixo esse pedido, esse alerta pra quem tá assistindo e tem a intenção de botar veneno em suas lavouras. Se não for necessário, não coloque. Só se não tiver outro jeito, o que vai se fazer, né? Mas se não for necessário, se tiver outra opção, vai pela outra opção. Então, procurem sempre preservar, né? É só esse o meu pedido. E agradeço, então, a todos que assistem os nossos vídeos, que se inscrevem no canal, que estão sempre por ali, deixando seus joinhas, seus comentários. Somos sempre gratos. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.